Isso aqui é diferente! É por isso que eu cobro vocês lá na hora de treinar! Todas as vezes que eu ganhei jogo aqui O que a gente vai fazer hoje é estratégia Não é medo não! Foi fechadinho! Derrindo pra caralho! E matando os caras do time! Então tenta me preparar pra uma guerra! Eu já vi que o time do que fez uma boa c*** Tive que se dava junto há muito tempo E nós jogamos fechadinho Por uma bolsa! A estratégia de hoje é boba Vai depender de nós fazer ela acontecer Isso é o que vale! Nós fazer acontecer! Essa camisa aqui é f***! Contra o Figueiredo, ela tem que ser uma f***! Tem 4 elementos e f*** ela! Amor! 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 Me confio! É a vontade de laquecer! F***! Abriu na direita! Vai ter novo cruzamento do Carré! Espalma Roberto! Voltou foguinho de primeira! Espalma Roberto! Rebote atenção! Na trave não entra! Roberto segura! Pirandinha dentro da área! Tá viva, tá viva, tá viva! Salva Roberto! Gol! Que milagre! Olha o perigo! Vem de novo! Vem de novo! Passa! Veio! Veio! Vem Barolo, levantou pra dentro da área! Espalma o goleiro! Voltou! Gol! E contra-ataque do Criciúma, agora é dois contra o goleiro Presentão, pra fazer, pra fazer, pra fazer Gol Vem o tigre, pra matar o jogo, cruzamento dentro da área Gol Do Criciúma Marca o jogo Eduardo Melo Pra você rever, foi o jogo do ataque, da pressão do Pigueira E o antigo do contra-ataque, o que é o do Mello? Vem o tigre Os de Mello? 1-1即o 2-1 1-1 1-1 2-1 3-2 3-2 4-5 Obrigado.